Obrigado. Obrigado pela palestra, pela introdução à educação à distância no Brasil. Vou dar prosseguimento agora com o professor Rogério Tui, que vai falar para a gente da experiência da Universidade Virtual da África e também como reitor da Universidade Pedagógica de Boçambique, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Obrigado. Obrigado, Téo. Gostaria de agradecer este convite. Eu vou falar em português, não em brasileiro. A ideia é também para habituarmos-nos a ouvir um bocado a pronúncia africana de português. Obrigado, Téo. um bocado da experiência da Universidade Virtual Africana. Gostaria de agradecer este convite, que foi endereçado à Universidade Virtual Africana e que lá o reitor da Universidade Virtual Africana, que é o Bacari Dialó, achou por bem que eu faria a melhor figura aqui, falando em português. Ele é um senegalês naturalizado canadiano e vive no Quênia. Então, é uma confusão e não sabe exatamente, só não sabe falar português. Então, terceiro aspecto, deram-me tempo a mais. Eu sou físico de deformação. Então, nas conferências, estou habituado a falar 10 minutos, no máximo 15 minutos. Ontem o Téo falou que tinha que falar 45 minutos. Eu vou tentar falar 30 minutos. e tinha preparado uma apresentação para 15 minutos e assim, vou pegar os outros 15 para falar um bocado da UP, um bocado do Moçambique e da experiência de ensino à distância na universidade pedagógica. Infelizmente, não tenho slides interessantes, mas vou tentar falar assim mesmo. Então, o título seria Desenvolvendo em Colaboração, Recursos Educacionais Abertos para as Ciências Naturais e Matemática. E este aqui seria o Outline. Portanto, temos uma pequena introdução sobre o que é a Universidade Virtual Africana. Falar da colaboração que temos para a produção dos conteúdos. Falar muito pouco do portal interativo online. Acho que aqui traduzido, mas isto é O-I-R mesmo. E olhar para o futuro e conclusão. A Universidade Virtual Africana é uma organização intergovernamental pan-africana. Portanto, toda a África. Foi criada e tem estatutos, tem mandatos e depois é endossada por vários países. Portanto, os estatutos são enviados aos governos dos diversos países que, através dos ministérios de educação, endossam, portanto, assinam os estatutos. E, a partir daí, os países ficam membros dessa instituição. Neste momento, a Universidade Virtual Africana está a procurar o apadrinhamento da União Africana. Portanto, para ser um grande, como um grande disponibilizador de ensino à distância, portanto, reconhecido pelas instâncias políticas da África. O objetivo principal era aumentar significativamente o acesso ao ensino superior, bem como ao treinamento em geral, através do uso inovativo das tecnologias de informação e comunicação. Estabeleceu-se em 1997, era um pequeno projeto, e, nessa altura, tinha financiamentos vindos do Banco Mundial. Lembro-me que o primeiro reitor desta universidade era um senhor zimbabueano, que trabalhava mesmo, era do staff do Banco Mundial, de Zingai Mutumbuka. E, pronto, o projeto cresceu, estabeleceu-se, também teve muitos problemas no início, na sua fase de excepção. No entanto, de alguns anos para cá, estamos a conhecer aquilo que é a estabilização desta instituição. Ela tem, neste momento, a maior rede de ensino em África. Estamos a falar de 53 instituições parceiras, em 27 países. Treinou, até agora, 43 mil pessoas, mais ou menos. Trabalha para além de barreiras tecnológicas, culturais e de língua. Portanto, a África, como sabem, depois daquele mapa bonito, cor-de-rosa, não é? Ficou ou é lusófona, ou é anglófona, ou é francófona. Nárias, elas, em África, encontram um campo muito forte para se estabelecerem. O português, na União Europeia, pronto, é uma língua secundária, convenhamos. Na União Europeia, lá de onde ele vem. Mas, em África, o português quer, logicamente, distribuir as cartas. Mas, podemos apanhar mais informação no website da Avoo, que é um website até muito bonito. Também podemos, se quisermos, ver esta apresentação que eu estou a fazer, faz 15 minutos, num vídeo que fizemos o upload no YouTube. Então, vocês podem, à vontade, ver isto. Estamos também nas redes sociais. A Universidade Virtual Africana é, por excelência, uma universidade de tecnologias de informação e comunicação. Portanto, tudo funciona com base nas tecnologias de informação e comunicação. Agora, podem ver aqui a presença da Universidade Virtual Africana em África. Aqui, são os países que são membros, no presente. Estes já manifestaram o desejo de pertencer. Estes são os outros países que ainda não são membros. Mas, o grande desafio nosso é, logicamente, incluir também esses países. Bom, a África do Sul, entende-se que não é, mesmo, porque a África do Sul tem já uma longa tradição de ensino à distância. Tem, inclusive, uma universidade que só leciona. Vamos lá. 90% dos seus cursos são em ensino à distância, que é a UNISA, University of South Africa, sediada em Pretoria. Então, acho que, desde o início, olhou com alguma suspeição. Também nós, em África, temos um bocado disso. As instituições aparecem e desaparecem. Então, as pessoas olham por algum ceticismo, para novas ideias. Então, uma das maiores realizações nossas foi o projeto multinacional da Universidade Virtual Africana, a sua primeira fase. Começou em 2005, apenas como uma das componentes de todo o projeto, e tinha 10 países envolvidos. É um projeto multinacional, tem um financiamento endógeno, portanto, o Banco Africano de Desenvolvimento é que financia este projeto. E, também, o PNUD, depois da grande desgraça na Somália, temos na Somália algumas bolsas de estabilidade dentro do país. E, por isso, o PNUD aceitou fazer equipa com a Universidade Virtual Africana, para disponibilizar o ensino à distância em algumas universidades, em algumas regiões somais, onde há alguma estabilidade política e não há muita guerra. Então, temos, uma parte dos projetos que são financiados pelo PNUD. As grandes componentes do projeto são a criação daquilo que chamamos ODL, Open Distance Learning Centers. Portanto, são centros de recursos, de fato. Centros de recursos de ensino à distância, mas eletrônicos, portanto, baseados com computador, etc., ligação à internet e por aí fora. Capacitação institucional, treinamento, temos também uma componente muito forte, e, aliás, há aqui alguma coincidência com o AB, que privilegiou-se o treinamento de professores. E, em África, é muito importante o treinamento de professores das ciências naturais e matemática. Vê-se que há cada vez menos estudantes a entrar nesses cursos tecnológicos, de engenharia e por aí. Então, o primeiro grande projeto de treinamento de professores só foi nas áreas de ciências naturais e matemática, usando TICs. E temos também uma área transversal do gênero, que é uma questão muito candente nos países africanos. Os países africanos têm, para além das grandes desgraças mundiais de não equidade do gênero, têm também as suas próprias desgraças para acrescentar. Na África, temos as políticas, vamos lá, a tradição, temos a religião muçulmana, em muitos países, que é muito forte, que, pronto, é separatista mesmo, segregacionista com a mulher. Então, as questões do gênero em África são sempre muito atuais. Aqui é a lista dos países, das instituições participantes, ou PIAIs, como se chama, nesta primeira fase, que começou em 2005, como eu disse, e terminou no ano passado, 2010. Portanto, temos os 10 países aqui, as universidades. Portanto, temos 53 universidades que são membros, mas estas são as universidades que participaram diretamente no programa, e vocês vão entender o que é que isso significa. É Nairobi, Uganda, temos aqui, Open University of Tanzania, por aí fora, universidade pedagógica, logicamente, Moçambique, Zambia, Zimbábue, Somália, Madagascar, e Shekantatiop, portanto, do Senegal. Portanto, como vocês podem ver, são universidades de países anglófonos, um lusófono, e alguns, portanto, países que são francófonos. Então, um ODL, este é o exemplo de um ODL instalado na Universidade Pedagógica, na cidade central da Beira. É isto, é o centro de recursos. Aqui tem várias salas, esta é a sala principal, onde tem computadores com acesso à internet. Portanto, o pacote completo disponibiliza uma ligação Vissat, que em muitos países isto é muito bom. Em Moçambique, já em algumas cidades, o Vissat é muito caro e lento. Não tem a largura de banda que se pretende. Então, já temos fibra ótica por aí. Mas, em muitos países da África, ainda estamos muito mal. Ouvi agora a palestrante anterior a falar da situação do Brasil. O Brasil é um país muito mais desenvolvido que qualquer país africano. No entanto, ainda está enfrentando esses problemas de acesso à internet, e, acima de tudo, de largura de banda, mesmo onde temos acesso. E esse continua sendo um grande problema. Ontem eu falava, isto até tem nome, é o Last Mile Problem. Então, disponibiliza-se isto tudo. Vissat, até um gerador elétrico. Em muitos países da África, às vezes, falta energia elétrica da rede. Servidores por aí fora, salas de álbum. Então, isto aqui é um centro, o hardware de um centro ODL. O nosso programa de formação de professores para as ciências naturais e matemática tinha como objetivos melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem nas escolas, através do uso das TICs, aumentar o número de professores com habilidades básicas em matemática, ciências e TICs, desenvolver a investigação e formação de professores para informar todo um processo de reforma curricular futura nas diferentes universidades, e estabelecer e fortalecer parcerias relevantes com outras iniciativas de treinamento de professores que existam em África. Então, aqui é o consórcio virtual de formação de professores que se formou. Isto aqui foi em fevereiro de 2011, numa reunião em Quênia, em que é a reunião de encerramento desse consórcio, da primeira fase, entenda-se. E vemos aqui representantes de muitos países africanos. E talvez falar daquilo que conseguimos atingir. Primeiro, desenvolvemos políticas. Logicamente, o ensino à distância, como estava a falar aqui a Alvana, estava a falar aqui, o ensino à distância não é muito acarinhado nas universidades. Há sempre alguma suspensão, olha-se para o ensino à distância como um ensino de segundo nível. Então, precisa mesmo de apóstolos. Ainda estamos na fase em que precisamos de pessoas, crentes, militantes, que podem evangelizar as pessoas, acreditar que isto, acredita que isto funciona. Então, precisa de políticas, logicamente. Os governos também precisam de acreditar nesta forma de disponibilização de ensino. A coisa boa é que os governos precisam de votos. E os votos passam exatamente por inclusão social. As populações em África estão muito acordadas agora. Acho que vocês viram. Em seis meses, caíram três regimes em África, só por movimento popular. Isso mostra que é sério. É uma tendência que eu acho que vai sempre continuar. Então, as populações estão muito atentas e exigem. As populações exigem cada vez mais dos seus governos. A questão da inclusão social é real. Por isso, os governos, quando sobem lá ao poder, estão muito interessados, pelo menos, em demonstrar algum trabalho. Então, essa questão de desenvolver políticas que demonstrem que a inclusão social é muito importante. E a plataforma da Universidade Virtual Africana ajudou, portanto, a levantar essas questões, de se desenvolverem políticas de ensino à distância em muitos países africanos. A questão de conceptualizar um currículo único. Isso também foi uma grande conquista, não é? Já viram, falamos aqui de, numa primeira fase, dez países, de, portanto, anglófonos, lusófonos e francófonos. Ora, a lógica aqui é muito simples. Os países francófonos têm um sistema de ensino francês, os países lusófonos herdaram o seu sistema de ensino universitário de Portugal, e os anglófonos, logicamente, da Inglaterra. Então, temos essa salada. Até os nomes, só para chamar, uns são licenciados, outros são bachelors of education, outros são bachelors of whatever. Uma série de coisas e outros. E agora, para complicar ainda, tem o processo de Bolônia, que está a entrar, que, logicamente, através da Inglaterra, não da Inglaterra, da França e de Portugal, estão a tentar entrar em África. Então, fica para além daquela confusão anterior, junta-se a Bolônia, então fica um cenário tragicocômico. Mas essa que é a realidade. E temos que operar neste ambiente. Um dos grandes problemas, caiu, só um parênteses, caiu o reitor da cidade mais antiga de Moçambique, que é o padre Couto, e este reitor caiu, acho que há um mês. O grande problema é que ele era o grande apóstolo da reforma de Bolônia, em Moçambique. E discutiu-se e desentendeu-se com o Ministério da Educação. Só para verem que isto é sério, até rolam cabeças, como se diz em Moçambique. Então, a questão de conceptualizar um currículo que seja socializado e seja aceite, tanto em diferentes fronteiras, língua e etc., é um problema. E conseguimos, de alguma maneira. Aprovamos um documento-quadro que garantisse a qualidade dos cursos. Desenhamos 219 módulos, portanto, por módulos, entendo material de ensino para uma disciplina. de matemática e ciências básicas para a formação de professores. E isto foi uma grande conquista, porque isto foi feito nas 10 instituições, nas 10 PAs, ao mesmo tempo. Portanto, distribuiu-se as tarefas. Por exemplo, formação de professores de física. Há uma instituição que desenvolve módulos de mecânica quântica 1 e 2, outra de termodinâmica, outra de física teórica, mecânica teórica e por aí. Então, isso foi sendo desenvolvido por vários professores, vários acadêmicos de diferentes instituições e, acima de tudo, em diferentes línguas. Depois, temos o tal trabalho de que o Tel estava a falar aqui, de traduzir esses conteúdos. Eu, neste momento, estou a fazer um dos trabalhos, que é traduzir conteúdos que estão de francês para português. Portanto, é complicado e leva muito tempo. Treinamos também pessoas em habilidades em TICs e integração de TICs nas matemáticas e ciências. Módulos estruturados com quatro bachelors of education, portanto, licenciatura em matemática, física, química e biologia, bem como alguns programas de certificação, de especialização e por aí. desenvolvemos também programas de uso das TICs na educação. E, portanto, começamos a criar. Começamos a criar conteúdos. Os conteúdos são publicados como recursos educativos abertos, sob a licença aberta de software Creative Commons. Também criamos equipes de coordenação em cada PI. E são equipes, portanto, que se relacionam bem. Tanto há, digamos, uma experiência transcontinental, aliás, transnacional, que se desenvolveu de coordenar projetos deste ensino à distância. Reparem que isto, para muitos países, foi a primeira vez que se falou de ensino à distância nesses países. Então, é bom que a gente esteja, de fato, a criar algum conhecimento. Treinamos mais de 450 académicos que estão a gerir o processo, tanto no desenho de conteúdos e também no processo de acompanhamento de estudantes, doutoria, etc. O Moodle, usado como uma plataforma online de aprendizagem, estabelecemos também uma comunidade de praticantes e treinamento de professores, testamos os programas em três países primeiro, lançamos o programa em dez países e já temos também dois programas com certificado de Umbra e até janeiro de 2011, perto de 440 mil pessoas já tinham treinado. Esta é a cara muito bonita do nosso portal de recursos educacionais abertos. De fato, não é R aí, é OER. Só que eu não sei, acho que converti tudo, traduzi tudo, ficou mal. Portanto, a nossa página é http. OER.avu.org E esta página é muito ativa. Este, sem dúvida, foi um dos nossos maiores sucessos, que é começarmos a... Oh, afinal, eu estava a falar baixinho. Ouvia-se? Agora eu estou a entender que afinal temos microfone. Foi um dos grandes sucessos nossos, sem dúvida. o nosso material é completamente livre de usar. Instituições e indivíduos podem aceder aos materiais, usá-los, modificá-los, recolocá-los de volta, enriquecer o material. Estão em formato flexível, impresso também. E por que impresso? Por causa dos problemas que a Alvana aqui focou, não é? em África, mais do que no Brasil. É muito difícil ter internet em todo o sítio. Mesmo correios, já é muito bom se tivermos. Então, por isso, temos que explorar esta riqueza de diversidade de meios. Os meios impressos ainda são usados. Os CDs, DVDs, imitando, vamos lá, emulando um ambiente online, também são muito utilizados e bastante úteis. Portanto, também podem, estudantes acadêmicos em África e outros lugares podem partilhar este material. E esta é uma singela contribuição para o desenvolvimento econômico e social da África, através da educação. Se vocês forem agora a página e puserem O-R-E, option, O-E-R, a VU-ORG, vai aparecer isto, e rapidamente estão em business. Portanto, podem começar logo a fazer download de material e fazer. Ah, mas a Merló não é africana. Não é made in Africa. A diferença está toda aí. Esta aqui é mesmo fabricada por africanos em África. Agora, a Merló é uma coisa que se fabrica, eu posso pôr lá para a África, mas não é africana. Não é feita por africanos. Se for por africanos, são africanos que estão num certo país que conheço a Merló, mas não. Nós também encorajamos os nossos estudantes que estão envolvidos nesses cursos a consultarem, logicamente, alguns conteúdos na Merló, mas esta que é uma rede nossa. E vejam alguns dados. Ah, este aqui é o nosso portal. Total de livros acedidos até agosto de 2011, 300 mil. Esta aqui só tem menos de um ano. Tem menos de um ano que nós lançamos este nosso portal de recursos abertos. 300 mil. Países e territórios que acedem em todo o mundo, 170. Portanto, a África só tem 54 países. Está claro que não é só usado por africanos. Total de países que usam o portal, 42 dos 54. E estes recursos foram desenvolvidos originalmente em 10 países. Podem ver aqui algumas estatísticas. O Brasil. O Brasil é o utilizador número um deste portal. 44% dos acessos e downloads são feitos por brasileiros ou por cidadãos que se encontram no Brasil. Estados Unidos, 12%, Quênia, 9%, França, Portugal, Marrocos, por aí, Índia. Então, nós estamos a ver que a África está a gerar conhecimento de alguma maneira que volta para os países do norte. É interessante. Este é um grande exemplo de sucesso. Agora, os países africanos, como é que eles usam? O Quênia, Marrocos, por aí, África do Sul, Estambique, logicamente, até, portanto, muitos países que não estão, não fazem parte desses 10 primeiros países que desenvolveram os recursos, usam também esses recursos. Então, estamos cientes, estamos satisfeitos por ver que são recursos que estão a ser valorizados. E não é por acaso que há um mês, há um mês atrás, que ganhamos um prêmio como a melhor iniciativa, a iniciativa mais inovadora em termos de disponibilização de recursos abertos a nível mundial. Portanto, foi uma votação internacional, completamente aberta, livre, e a Avu ganhou este prêmio. Portanto, isso é encorajador. Claro, há lições que nós aprendemos disto. Este valor, o valor da estratégia colaborativa adotada, aprendemos a trabalhar para além das barreiras da língua, de diferentes sistemas de educação, diferentes ambientes sociopolíticos, que é necessário também muita flexibilidade e sensibilidade para acomodar as diferenças, principalmente os ambientes sociopolíticos em diferentes países. Eu estou a coordenar o board e nas reuniões do board é muito comum ouvir reclamações de grupos de países. Por exemplo, os países francófonos julgam que estão a ser afastados da esfera de decisão. São questões políticas mesmo. Portanto, nós, de alguma maneira, estamos numa pequena união africana ali. Discutimos questões políticas em reuniões que deveriam ser mais acadêmicas. Então, isso exige muita sensibilidade. Temos que entender e ser flexível também. Atingimos uma integração regional, porém, a estratégia de colaboração causa atrasos, a tradução dos módulos causa atrasos, nós ainda temos módulos que estão nas mãos dos próprios colegas para a tradução. Convencer as instituições e os autores não foi fácil. É necessário motivar. Os salários em África são muito baixos. São muito baixos. Se vocês aqui falam de um professor que pode ganhar, sei lá, 7 mil dólares em África, um professor na maior parte dos países deve ganhar mil dólares por aí. na maior parte dos países. Se chegar a 2 mil dólares é bom. Muito bom. Então, no entanto, há estes conceitos globais também, um professor em África é igual a um professor em outros países. Então, há um nível mínimo até de estándar de vida que ele se impõe a si próprio e essas coisas tornam muito difícil. Então, é normal em África ter as pessoas que trabalham em dois, ou três sítios para ganhar mais dinheiro. É muito comum isso. Então, para ter as pessoas a trabalharem, a dedicarem seu ensino à distância, a desenvolverem conteúdos dos professores mais experientes, isso é preciso pagar, pagar bem. Pagar bem. Dinheiro adicional. A própria construção do portal foi um grande desafio. É necessário recursos humanos qualificados. Publicar o portal em três línguas também é um desafio. A língua portuguesa ainda não está completamente integrada, mas não integramos porque ainda faltam nos traduzir 19 módulos que nós estamos a trabalhar neles. mas daqui a mais de seis meses no máximo a língua portuguesa estará lá no portal. E o financiamento. A coisa boa em África é que os valores envolvidos são sempre uma ou duas ordens de grandeza mais baixas. Essa é a coisa boa. Não sei se isso é muito bom. Sim, porque eu estava a ver valores dos do orçamento de uma Unicamp. Meu Deus, acho que é o orçamento que dava para ser quase metade do orçamento do Estado de Moçambique. O orçamento da Unicamp. Já não se compara ao orçamento de universidades moçambicanas. Compara-se ao orçamento do Estado de Moçambique. Então, estão a ver mais ou menos os grandes problemas e é necessário muito financiamento para essas coisas. uma foto muito africana. Acho que estes elefantes aqui fizeram mais ou menos o que nós fizemos, juntar as cabeças. Ok, então isto era a primeira parte. Não sei quantos minutos me restam. Dez? Ok. aqui eu só quero mostrar um bocado os problemas, falar um bocado da OP, mas vou falar mesmo muito pouco porque dez minutos não é nada. Então, para vocês comprarem Moçambique, né? aqui, Angola, Brasil. Moçambique, ontem vi aqui uma representante do Mato Grosso, a professora Cacilda, Candida, desculpa, Candida. É, o Moçambique é mais ou menos, é um bocado menor que o Mato Grosso. Um bocado menor. e tem, neste momento, tem 21 milhões de habitantes. O mapa completo é este, Moçambique divididos em províncias, né? As províncias Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, Manica, Sofala, Nambane, Gaza, Maputo, província, e depois tem a cidade de Maputo que fica aqui, e também tem o estatuto de província, né? Estilo Distrito Federal. Ok. Isto aqui parece pequenino, mas cada uma destas províncias tem o tamanho de Portugal. Cada uma delas. Então, é um grande desafio fazer ensino em Moçambique, né? Daqui de Maputo até o norte, até aqui a fronteira com a Tanzânia, são perto de 3 mil quilômetros. São três horas de voo num jato. Então, é muito grande o país, muito longo, pelo menos. As províncias, 100 mil quilômetros quadrados, por aí. Isto são alguns dados históricos. Os brasileiros não são grande coisa em história. 64, início da luta armada contra o regime colonial português. 74, Acordo de Paz e de Independência. 75, Junho, Independência Nacional. Em 76, começa logo o conflito armado, logo depois da independência, com a Rodeza do Sul, que é a atual Zimbábue. Em 80, a independência de Zimbábue. Em 81, começa a extensão deste conflito, surge a Renan, que é criada no âmbito deste conflito com Zimbábue. Então, Moçambique, de fato, está em guerra desde 64 até 1992, que é quando se assinou o Acordo de Paz. 64 a 92 é uma vida, esteve em guerra, o Acordo de Paz já se assinou em 92 e desde lá temos tido um país mais pacífico, eleições gerais que se realizam de 5 anos, pelo menos, sem grandes problemas e com muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. este escalão etário da população é uma população muito jovem. É uma população muito jovem. Cerca de 50% da população tem menos de 17 anos. Ok? Portanto, tudo jovem. Isso é muito bom. A maioria é camponesa, 71% vive no campo. Claro, também temos cidades muito interessantes, 30% da população. Isto é a cidade de Maputo. Grande desequilíbrio. Isto é importante também saber. Há um grande desequilíbrio entre a cidade e o campo. A cidade de Maputo apenas tem 35% do PIB do país. Bom, isto são dados de 2009, por aí. Agora as coisas mudaram muito. Em todo caso, continua a ser uma grande fonte de PIB concentrada só numa cidade como esta. Então, há estes desequilíbrios e preferir mostrar isto e parar com esta intervenção simplesmente para vos dizer que a questão da inequidade é muito grave em Moçambique. e nós temos, como viram, 80% da população que não vive nas cidades e está em sítios onde a rede elétrica é má, as estradas são péssimas, acesso à escola é difícil e por aí em diante. Então, o ensino à distância afigura-se como uma grande saída para nós colocarmos mais jovens na escola. Para além disso, depois do fim da guerra em 92, assistiu-se a um boom demográfico muito grande nas escolas logicamente a partir das escolas primárias com taxas brutas de escolarização acima do 100%. Portanto, significa que estão a entrar muitas crianças que não estavam no sistema com a idade mas que não estavam no sistema e agora perto de um terço da população moçambicana está na escola. Isto é bom mas é mau. É bom porque todos já estudaram um terço da população 6 milhões e 500 mil pessoas estão em algum nível de ensino em Moçambique em uma população de 21 milhões. Agora, é mau porque isso causa uma forte pressão para os gestores da educação como eu. Um país como Moçambique com um PIB muito limitado e depois e que já está a gastar aquilo que é humanamente possível gastar na educação. 20% do orçamento do Estado vai para a educação. Não é possível colocar mais que isso. O país cai. Se colocar 25% então o país começa a não ter saúde não ter não sei o que outras coisas. Está no limite daquilo que se pode pôr na educação. E mesmo assim é pouco dinheiro. e se tu tens uma pressão forte dessas com um terço da população nas escolas o que também não é normal nos outros países não é assim. Então, coloca-nos em grandes dificuldades. Então, o ensino à distância é uma alternativa muito boa. Principalmente na área de treinamento de professores é por isso que a minha universidade que se chama Universidade Pedagógica e que tem o nome exatamente porque começou como uma universidade de formação de professores é talvez a que está a liderar este processo de ensino à distância em Moçambique. Estamos neste momento como focal point da AVU como já viram inclusive estamos nos corpos diretivos da própria Universidade Virtual Africana temos outras iniciativas já tivemos vários apoios da parte do Commonwealth of Learning Intermoma Oxfam Espanhola Banco Mundial para iniciarmos montarmos começamos a montar um sistema de ensino à distância e começamos há uns 5 anos atrás a montar portanto montar sistema de ensino à distância é montar principalmente centros de recursos apetrechar o mínimo garantir que tem energia garantir que tem alguns computadores com acesso à internet dois minutos muito bom já estou a terminar e também treinar professores tutores etc e acima de tudo desenhar conteúdos desenhar conteúdos e como vem para nós é conveniente que os conteúdos sejam impressos primeiramente impressos e depois logicamente temos a opção de ter os conteúdos online então este é o grande desafio no qual nós estamos pedidos o sistema está se a desenvolver e contamos desde o ano passado com o apoio generoso da UAP foi uma iniciativa muito apadrinhada pelo presidente Lula e que ele deu inclusive uma palestra de início do ano letivo na minha universidade portanto sou importante receber o Lula mas isso para dizer que também temos muitos parceiros que olham para esta nossa luta e que apoiam e a UAB é o exemplo também e acredito que vamos ter muito sucesso já estão a decorrer neste momento três cursos e na próxima semana toda estarei no Rio no estado do Rio de Janeiro e na Goiânia a discutir um bocado o desenvolvimento deste projeto muito obrigado do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.